Cheguei! Tá vendo a pele limpinha? Sem maquiagem? Vem comigo! Ei! Cheguei! Cheguei pra mostrar pra vocês a minha rotina de pele noturna. Já tô cansada, menos animada, mas bem feliz, porque eu sei que muita gente queria esse vídeo, que vocês realmente têm curiosidade de saber quais são os cuidados com a minha pele e eu realmente tô fazendo com muito carinho, porque esse vídeo é especial, gente. A maquiagem só fica bonita se você se cuidar. A pele tem que ser boa antes da maquiagem ser bonita, então é um cuidado realmente sério que eu tenho pra poder funcionar a maquiagem, pra poder ter um efeito bem legal. A minha pele tá absolutamente já tratada, cuidada, hidratada, lavada, só não esfolhada. A esfoliação eu faço a cada 15 dias. E se vocês quiserem um vídeo mais completo de como é que eu faço as minhas coisinhas a cada 15 dias, os meus cuidados com a pele, eu mostro pra vocês. Mas eu apareci toda cagada no vídeo, tirando a maquiagem, tá sendo um urso, tudo borrado, mas eu prometo que funciona e essa rotina eu faço muito rapidinho, menos de 10 minutos todos os dias da minha vida, porque praticamente todos os dias eu tô maquiada. Só domingos eu não vou fazer nada e fico em casa, eu não tô maquiada, mas se não, gente, eu preciso, né, pra trabalhar, tô sempre maquiada, sair fora de casa, enfim, sempre. Então é isso, meus amores, saem fora de casa, não se inscreve. Espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês aproveitem as dicas, não precisa investir muito, é só ter alguns produtinhos bons, alguns produtinhos que funcionem e que vão fazer diferença no seu dia pra cuidar da sua pele. É isso, não esqueçam que o mais importante é você ter uma orientação de um profissional e é super importante mesmo ter um dermatologista pra te acompanhar, pra acompanhar a evolução da sua pele, principalmente se você tiver uma pele acneica, se você tiver algum problema em excesso com oleosidade ou com a pele muito seca, ou com ela sempre muito mista e variando muito, é bom ter um médico cuidando de você, pelo menos a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano, mínimo que seja, enfim, é importante, tá? Se baseiem nessas dicas aqui, só pra tirar a maquiagem, os meus cuidados, mas nem sempre que eu faço pra mim, dá certo pra você, e o estresse. Mas a gente vai conversando e tratando dicas, tá? Me contem o que vocês fazem também, que eu quero saber aqui nos comentários. Beijos, espero muito que vocês gostem, e vem comigo que agora eu vou ficar maquiada ali muito maravilhosa. Meus amores, acabei de fazer essa maquiagem pra vocês no canal, inclusive essa maquiagem já foi pro canal, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui abaixo, e como vocês tanto queriam esse vídeo, eu realmente escolhi um dia real, assim, que eu estava me maquiando durante o tutorial e depois o que é que eu faço. Porque todos os dias na minha rotina é assim, eu tô sempre maquiada e faço essa rotina todos os dias durante a noite, todos os espaços que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu realmente tô com bastante maquiagem na pele, e tem todo aquele lance que eu falo pra vocês, o mais importante é a gente cuidar da nossa pele. Com certeza, sem a nossa pele bem cuidada, a gente não consegue ter o resultado de uma maquiagem maravilhosa. Porque é muito, a beleza é muito de dentro pra fora, sabe? Eu penso muito nisso. Então eu cuido realmente da pele, porque é o que eu uso o tempo todo pra trabalhar. Vocês estão vendo meu rostinho o tempo todo, 24 horas, então não precisa estar sempre bem cuidada. Primeira coisa que eu faço que me incomoda muito, eu tiro todos os meus anéis, geralmente eu tô com um anel, prendo meu cabelo, que é uma outra coisa que me incomoda. Na hora que eu tô... como eu vou lavar mesmo o rosto, eu não gosto que fica caindo. Até porque é pra não correr o risco de não molhar o cabelo, né? Ai. Eita, xuxinha apertada. Primeiro passo que eu faço. A primeira coisa de tudo é limpar os olhos. Por quê? É a parte mais pesada da maquiagem, do rosto. Vocês precisam ter um lenço umedecido, gente. Eu tenho esse aqui da Neutrodina, que é esse removedor aqui de maquiagem. É próprio pra isso, então ele já tem demaquilante. E os lencinhos, gente, duram bastante. Por quê? Um lencinho, um, se você souber aproveitar bem ele do jeito que eu vou ensinar pra vocês, é o suficiente pra tirar a maquiagem por completo, tá? Então a primeira coisa que eu faço, como eu disse, são os olhos. Aí o lencinho, ele vem assim, olha. Deixa eu mostrar aqui, desse jeito pra vocês. Ó. E uma parte dele vem dobradinha, essa partezinha aqui, ó. Ele vem todo dobrado. Uma parte eu já deixo dobrada, pra ela ficar mais grossa, porque é o óleo que a gente vai usar. É um demaquilante bifásico, pra tirar todo o grosso do óleo. Tudo não, tira absolutamente tudo mesmo. Então eu prefiro usar duas partezinhas. Então o que eu faço? Eu coloco aqui, olha, duas gotinhas só desse demaquilante, já é o suficiente. Aí eu dobro já, olha só como eu aproveito. Dobro um no outro assim, espalho. E começo, gente, de cima pra baixo. A ordem é sempre essa, olha. De cima pra baixo. Ó. Olha o tanto que já limpou. Você tem ideia? Já limpou muito. Então é sempre de cima pra baixo. De cima pra baixo. E na hora que eu já vou fazendo isso, olha os meus cílios aqui. Saiu. Então eu puxo os cílios só depois de ter passado o demaquilante bifásico. Porque ele é um óleo bifásico, pra quem não sabe, gente, só pode passar no óleo. Muita gente tem dúvida sobre isso. Não pode usar demaquilante bifásico no rosto inteiro. Tá? Porque ele é bem oleoso. Ó. Então, até agora, olha o que eu usei. Só usei isso aqui. Só essa partezinha aqui, olha, que eu falei pra vocês que estavam dobradas. Agora eu vou usar essa, que já tava limpinha. Mais limpinha do outro lado. Colocar mais duas gotinhas. Vocês viram? Olha, saiu tudo. E vou fazer a mesma coisa. Olha o de cima pra baixo. Por que de cima pra baixo? Porque você tá de cílios. E o jeito mais fácil de tirar os cílios é empurrando ele pra baixo. Assim também você não corre risco de perder o seu próprio cílios. Entendeu? Então fica bem mais fácil. Aí já tá bem molinho, não dói nada. Você vai tirando toda a colinha da raiz dos cílios. Aí, olha, tava assim, certo? Olha como tá sujo. Eu só vou pegar essa abinha aqui, olha, e virar do outro lado, pra usar o outro lado dela. Ainda nessa abinha, porque eu preciso da maior parte pra pele. Preciso da maior parte do paninho. Então aproveito tudo que eu posso mesmo. Porque, gente, um é suficiente. Se não, também não compensa muito. Mas isso é super baratinho fora do Brasil. Então, além de você precisar de lencinhos umedecidos, você pode escolher o melhor pra você. Tem vários de farmácias que eu amo, por exemplo, o da Assepsia. E de um demaquilante bifásico. Você também pode escolher qualquer um, não precisa ser necessariamente esse. Mas ele tem que ser bifásico pra tirar tudo dos olhos. Aproveito pra indicar o da Bruna Tavares, da coleção da Tracta Pássia para Feministas. Que é maravilhoso, gente. É muito bom. Eu vou, você vai precisar também de algum creminho pra limpar a maquiagem. Tá? Esse aqui faz uma limpeza boa. Esse da Dylos aqui, eu adoro. Faz uma super limpeza boa. Então eu jogo ele assim no lencinho, ó. O lenço já tem demaquilante, mas isso aqui vai ajudar mais ainda. Então eu ponho uns cinco pinguinhos desse produto. Fecho o lencinho, como eu falei pra vocês. E olha. Começa a passar. Se você quiser passar só o lencinho, tudo bem. Mas eu passo com isso aqui pra garantir que vai sair mesmo. E sai, gente. Maquiagem desgruda por completo. Ó, por enquanto só tô usando um laço, um lado do lencinho. Tô segurando aqui porque essa é a parte que tá completa. Pra não vir sombra no meu rosto. Olha só. Saiu tudo da minha base. O que eu faço? Dobro o lencinho. E uso a outra parte. Porque primeiro a gente desgruda a base e o pó da pele, né? E depois, aos poucos, a gente vai realmente tirando. Não deixa vermelho, não deixa agressivo, não arde. Olha, tá vendo? Eu tiro mesmo. E depois de ter feito tudo isso, escolha um sabonete da sua preferência, que você goste muito, pra lavar o rosto. Muita gente usa shampoo Johnson e funciona. Eu não uso. Porque eu sempre tenho, pelo meu dermatologista, um sabonete específico. Não posso passar pra vocês o que tem na composição, porque não é nem ético da minha parte, né? É cada dermatologista, cada pele funciona de uma forma, cada um indica uma coisa. E o meu é só pra não deixar a minha pele oleosa, porque eu uso bastante maquiagem e previne um pouco de acne. Então, que eu não tenho acne no rosto, que eu cuido realmente bastante. Molei a minha mão aqui, ó. Coloco, aperto duas vezes. É uma quantidade... Não é uma quantidade absurda, olha. É uma quantidade boa até de sabonete. E agora eu vou ensabuar o meu rosto. Esse sabonete, gente, não faz muita espuma. Na verdade, não faz quase nada de espuma. Tô ficando mais de pézinho, vocês conseguirem ver. Eu não esqueço daqui, olha. Cota de base do braçalho. Ainda bem esses cabelos. Deixa eu cobrir um pouco aqui. Certo? Terminei de lavar meu rosto. Vocês viram a gambiarra. Vou pegar uma toalha. Eu nunca esprego, gente, pra não machucar a pele. Só faço assim, olha. Toalha não tem sujeira. Tá? Não sai nada. Eu não me esfrego, porque a pele ainda tá suja. Pego um algodão, que é o próximo passo. E aí eu uso o meu adstringente. O meu tônico. Eu vou usar esse aqui da Nivea. Eu adoro ele. Tônico adstringente. Não machuca minha pele, não arde, não nada. Muita gente acha que tônico bom é sinônimo de ardência e de refrescância. Isso não tem nada a ver. Você tem até que tomar cuidado, porque o tônico não pode arder. Olha, tá vendo que o sabonete deixa minha pele um pouquinho vermelhinha? É normal. Por causa da composição dele mesmo. Tá? Ó, aproveito pra passar mais uma vez no olho. Tirar os restinhos que ficam. Que é natural. Sempre sobrar mais alguma coisinha. Bem aqui no meu nariz. Na queixa, hein? E aí, vocês estão vendo que é super mega simples, ó. E ainda assim, saiu um pouquinho. Não muito, mas pouquinho. Então minha pele tá bem limpinha. Depois de ter feito isso, eu espero uns minutinhos secar. Volto geralmente com a toalhinha. Dá pra fazer assim. E já vou para os meus cremes. Agora deixa eu falar pra vocês sobre creme. Eu gosto de usar muito esses dois. E os dois, ambos, são da Kodagi. Esse aqui tem uma hidratação um pouco mais leve. Então eu uso mais no meu dia a dia. E esse aqui, quando eu sinto que a minha pele tá um pouquinho mais ressecada. Que é uma linha maravilhosa de detox. Para a pele. Que eu usei bastante durante Nova York. Logo depois que eu voltei. Porque tava muito frio. Minha pele ressecada e precisando de uma super hidratação. Então, eu usei ele. Aí eu vou pegar esse creminho aqui. Olha, eu pego uma quantidade assim. Não é nada exagerado. Ponho um pontinho em cada. Ponho no pescoço também. Dicas do meu dermato. Muito bom passar aqui. No pescoço. Pra manter hidratado e evitar linhas de expressões. E aí eu vou fazendo assim, olha. Espalho, espalho, espalho. Depois de ter passado o hidratante no rosto. Eu uso geralmente um creminho bem abaixo dos olhos aqui. Eu uso sempre importado, gente. Esses creminhos aqui. Eu só tenho um de... Acho que... Não sei se é aquela linha da... Avon, Avon. Não sei. Um que eu gosto pros olhos aqui. Mas geralmente meus dermatologistas me dão amostrinhas grátis. Esse aqui, por exemplo, é um da Chanel. Tipo, que eu nem sei de quando eu tenho. Nem de quem eu ganhei. Eu sei que eu não comprei. Eu ganhei. Mas geralmente são importados. E creme pro rosto eu uso de várias marcas. Mas com o dali é os meus prediletos. E é isso, meus amores. Acabei a minha preparação. Agora estou pronta para fazer um maninho para descansar. Pele linda, limpa, linda. Olha eu me achando. Querendo dizer. A pele tá limpa, bonitinho pra dormir. E é isso. Vocês viram que não precisa de muito produto. Não precisa investir demais. É só questão de retirar mesmo a pele. Vocês encontram muitos produtos acessíveis e baratos. A Cepso é uma marca ótima. A Nivea tem muita coisa legal também. Nessa parte de limpeza, esfoliação. Um dia, se vocês quiserem, avisem que eu faço cuidados de pele no geral. Que é como eu esfolio, hidrato. Que a cada 15 dias eu faço um combinho assim. Mas é isso. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de chamar uma amiga sua pro nosso time. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenham aproveitado de alguma forma algumas dicas. Que tenham matado a curiosidade de vocês. Porque vocês realmente queriam muito esse vídeo que eu sei. Um beijo muito especial. Eu gravei 3 vídeos hoje. A Mari tá cansada, quer dormir. E amanhã eu tenho uma gravação. Amanhã é segunda-feira. Eu tenho uma gravação de manhã. 7h30 da manhã. Na verdade, não é uma gravação. É um programa na RedeTV. Quem não puder me assistir. 9h30 da manhã ao meio-dia. Eu prometo postar depois pra vocês o programa gravado. É isso. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado da minha rotina diurna. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Agora a Mari vai embora. Tchau.